Na sessão ordinária do Plenário do Tribunal Constitucional desta quarta-feira, a questão da legalização do Partido Político para já servir Angola foi mais uma vez debatida. Desta vez, o motivo foi o recurso que pede a nulidade do despacho que rejeitou o processo de inscrição do Partido. No processo de apresentação de documentos para o seu registro, apresentou, digamos, assinaturas recolhidas em 2019 que contêm uma não correspondência entre a assinatura aposta nos bilhetes de identidade e assinaturas apostas nas fichas de inscrição. O Tribunal considerou também que a Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola não apresentou o número suficiente de atestados de residência que pudesse sustentar a validação de um mínimo de 7.500 assinaturas válidas. Outras questões que sustentam a decisão do Plenário do Tribunal Constitucional tornada pública nesta quarta-feira são as desconformidades das assinaturas suplementares e o facto de se ter reconhecido as assinaturas nos cartórios notariais. Também o Tribunal Constitucional considerou que, em termos gerais, o expediente de apresentação de fichas de inscrição junto dos cartórios notariais para efeitos de registro de partidos políticos implica uma violação do princípio constitucional da simplificação dos atos administrativos. O incidente de suspeição contra a veneranda juíza conselheira relatora do processo de legalização do Para Já Servir Angola é também outro apêndice do recurso que também não teve provimento pelo facto das provas não serem consideradas bastantes para impossibilitar a participação da referida juíza no processo. O Tribunal Constitucional analisou o incidente de suspeição e considerou que as provas juntas ao processo são provas não verdadeiras e que a foto em que se faz referência de que a veneranda juíza conselheira foi condecorada é uma foto em que constam pessoas que não têm nada a ver com o Tribunal Constitucional, sobretudo uma deputada à Assembleia Nacional que não é de facto a veneranda juíza conselheira relatora. Responsabilizar criminalmente os autores da carta que nas redes sociais propala o facto do Tribunal Constitucional ter recebido orientações superiores para decidir num sentido será o próximo passo que o Tribunal Constitucional pediu ao Ministério Público. Esta carta foi junta ao processo de incidente de suspeição apresentado pelo coordenador da Comissão Instaladora e caberá evidentemente ao Ministério Público cumprir os trâmites legais para efeitos de responsabilização criminal. Contudo, ainda resta alternativa para a Comissão Instaladora do Prajá. A Comissão Instaladora tem o direito de poder recorrer desta decisão, sendo que não havendo recurso dela haverá um trânsito em julgado da decisão e que, nos termos da Lei dos Partidos Políticos, ficarão os membros da Comissão Instaladora impedidos de apresentar um novo registro de partidos políticos no prazo de quatro anos. Insuficiência no número de assinaturas, desconformidade das mesmas com as que constam nos bilhetes de identidade, a violação do princípio da simplificação dos atos públicos, são, entre outras, as irregularidades que deixam, mais uma vez, o Prajá para depois. A nossa frequência ama a imagem. Informação é audiência, sintoniza já a nossa frequência, para o mundo espalhemos notícia. Um canal de Angola... Um canal de Angola...